O primeiro golpe foi no dia 19 de junho. O pedido foi feito pelo WhatsApp do Açougue, por uma mulher que se identificou como Fernanda. Valor total da compra, R$ 566,40. Um falso comprovante do Pix foi enviado. Um entregador por aplicativo buscou as peças de carne. No dia 22 de julho, outra trapaça. Dessa vez, o valor das compras foi de R$ 362,88. Mais uma vez, o comprovante de um Pix que não foi feito foi enviado ao Açougue. E outro motorista por aplicativo fez a retirada dos produtos. Na última quinta-feira, o golpe seria aplicado novamente. Mas a dona do Açougue desconfiou que havia algo errado e questionou a funcionária responsável por atender os pedidos. Ela me perguntou para quem vai essas carnes. Eu falei para um cliente. Ela já pegou com nós duas vezes. Aí ela, quantos que foi? Aí ela foi olhar o comprovante. Não havia comprovante. Nem da primeira, nem da segunda e nem da terceira compra. Foi onde que deu errado já, né? Porque ela já vinha passar três golpes na gente. A funcionária e a dona do estabelecimento imediatamente mandaram mensagens para o número que havia feito o pedido. O motorista por aplicativo já havia retirado as carnes no Açougue. Aí eu comecei a ligar para ela. Ela não começou a atender, começou a desligar e me bloqueou. Pouco tempo depois, o motorista voltou ao estabelecimento para devolver os produtos. Ele disse que a mulher que encomendou a entrega não estava no local indicado e cortou o contato. O proprietário do Açougue pegou e falou para ele, falou, olha, você é um golpista e tal. Ele pegou e começou a chorar, falou assim, que não tinha nada a ver com isso, que ele também tinha caído no golpe e que ele era um homem de família. A proprietária do Açougue procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. Ela foi mais uma vítima do golpe do falso PIX, uma modalidade de estelionato que vem crescendo em Goiás e no Brasil como um todo. A titular da delegacia estadual de repressão a crimes cibernéticos chama a atenção para os cuidados que devem ser tomados para não cair neste golpe. Verificar imediatamente no aplicativo do banco, onde é vinculada essa conta, se o valor realmente entrou na conta. Habilitar o SMS, que vai toda vez avisar quando você recebe o PIX. E não acreditar somente na tela do celular da pessoa que está ali te mostrando e dizendo que pagou. Porque muitas vezes pelo volume de atendimento você não verifica se é um PIX enviado ou um PIX agendado, que a pessoa pode cancelar depois, que é o que mais acontece. Ou então até se é uma tela falsa, se é uma tela criada para aquele intento quando é um valor maior. Ela orienta as pessoas que forem vítimas a procurarem a delegacia mais próxima para registrar ocorrência. E diz que o ressarcimento de quem foi lesado não é garantido. Depende de alguns fatores. A polícia civil trabalha no combate ao crime. Então ao investigar esses crimes ela chega nos criminosos. Mas a perda patrimonial do criminoso vai depender também da ação judicial, da quantidade de patrimônio que essa pessoa tem no momento da apreensão. Então não necessariamente ela vai ser ressarcida. A funcionária do açougue que caiu duas vezes no golpe afirma que não vai haver uma terceira vez. Aprendeu a lição e faz um alerta para que você também não entre numa cilada. Tem que conferir mesmo os trabalhadores aí de lojas, estabelecimento, confira o PIX porque não está caindo, só está aparecendo comprovante.